Oi pessoal, tudo aí com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente para vocês, esse vídeo eu nunca trouxe por aqui, que é como que eu faço os meus desenhos digitais. Eu acho que eu nunca trouxe, tipo, desse jeito aqui, eu desenhando, assim, passo a passo, acho que eu nunca trouxe, mas então essa é a primeira vez e hoje eu vim desenhar as meninas do De Férias com a Ana, que tá a Flávia, a Flávia Charalo, a Júlia Molina, Ana Moscone, a Maria Nicole e a Maria Emanuele e a Júlia Puzuoli, gente. Eu adorei essa foto, essa que tá precisando dela pra vocês agora, eu adorei essa foto e como eu acompanho elas há muito tempo, muito tempo mesmo, e aí eu senti que eu tinha que desenhar elas nessa foto e acabou que todas elas viram, gente, fiquei, tipo, assim, muito feliz, todas elas viram e adoraram também, então eu decidi trazer pra vocês como foi que eu fiz esse desenho. Então, primeiro, eu faço o esboço no próprio caderno mesmo, eu uso as formas básicas primeiro pra começar, as formas básicas são os círculos, os quadrados, o triângulo, e vai ficar, tipo, mais ou menos assim, do jeito que tá aparecendo na tela pra vocês. E, é, o jeito que eu fiz é depois eu começo a preencher tudo certinho, começo a colocar os cabelos, os olhos, as bocas, os detalhes, tudo mais que tem no desenho. E eu tô usando o Ibis Pint, que é um aplicativo que eu nunca usei pra mim fazer essas coisas, tipo desenho digital, eu sempre usei o Autodesk Sketchbook, porque pra mim ele é mais fácil, mas aí eu vim pelo Ibis Pint pra mim testar, porque ele tem essa gravação de tela, tá vendo? Que ele grava, tipo, paradinho, assim, tudo fazendo passo a passo, entendeu? Não fica dando zoom, diminuindo o zoom, sabe? E aí eu gostei pra caramba, eu tava meio inseguro se eu ia conseguir ou não usar esse aplicativo, mas acabou que eu consegui, gente, deu tudo certo. Porque eu tava mais acostumado com o Autodesk, gente, porque eu uso ele há muito, 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 muito tempo. Eu também acho ele muito mais simples de usar as ferramentas, porque, é, tipo assim, não tem muitas coisinhas pra você clicar. Mas até que eu gostei do Ibis Pint, porque ele tem mais ferramentas, entendeu? Então dá pra fazer mais coisas. E aí eu fui testando, gente, eu fiquei dois dias fazendo esse desenho, porque eu não sabia muito usar o Ibis Pint, mas aí, até que no final deu certo. Gostei pra caramba do resultado, e na capa vocês já viram, né, como ficou. Então, eu trouxe um tutorial pra vocês de como eu faço. É, uma dica que eu falo pra vocês, a Line Art, vocês tem que duplicar ela e usar a camada de baixo, tipo, no caso, a primeira camada, deixar a segunda camada por cima. Porque se você usar a própria Line Art já com a pintura, corre o risco da Line Art ficar muito fininha e, tipo, ela ir escondendo aos poucos, sabe? E aí, por isso, eu duplico a Line Art que eu fiz e coloco ela em cima da pintura que eu estou fazendo. Porque aí fica tudo certinho, assim, e eu pinto somente a parte de baixo. Eu aprendi essa dica faz pouco tempo, eu mesmo, que acabei descobrindo ela, porque eu tava vendo mesmo que tava ficando ruim a Line Art, por causa que eu não tava fazendo isso. Mas aí eu comecei, e aí, sério, gente, dá uma mudança, assim, muito top. E aí, pra pegar as cores, eu uso o seletor e vou diretamente na foto que eu deixei ali do lado, tá vendo? Eu vou, pego o seletor, coloco e vou colocando no lugar certo. E aí, depois eu venho com as sombras, a iluminação, os efeitos e tudo mais. E mais uma dica pra você colorir a pele totalmente. É só você pegar aquele coisinha de tinta, sabe? A ferramentinha de tinta. E só selecionando as cores dentro do espaço que ficou Line Art. E para fazer as sombras, vocês usam as ferramentas de lápis, caneta, assim. Porque fica mais detalhado, mais bonitinho. Eu sempre aconselho a vocês a terem calma e prática, porque esse ele demora pra caramba. Mas, no caso, ficou... Gente, eu amei muito todo o tempo que eu perdi fazendo esse desenho. Não perdi, né? Todo o tempo que eu usei pra fazer ele. Eu adorei. Até que, tipo, vocês viram aí agora, tá vendo? Que deu um bug no aplicativo, acabou ficando tudo rápido, fez tudo rápido. Mas aí eu fui fazendo. No cabelo, que vocês estão vendo aqui com uma iluminação super legal. Eu pego a cor cinza, no caso do cabelo da Júlia Molina. Eu pego a cor cinza, passo e depois eu pego a cor branca e fico passando, entendeu? Tipo, três etapas. A média, depois a clara que vocês usam. E no caso, seriam três etapas que você faz. E pra fazer as boias, eu pego o tom mais clarinho que tiver da cor da boia, no caso. E depois eu venho, passo assim e venho com a ferramenta de esfocar. E passo por cima pra ficar esse efeito de esfumadinho, sabe? E na roupa delas, eu selecionei praticamente a cor do short mesmo. Da blusa, assim, do biquíni. E depois, eu só aumentei, tipo, pra ficar mais claro. Aí eu fui passando assim e ficou um jeito muito legal. E aí eu fui sempre com a foto referência do lado pra ficar legal. Porque aí eu consigo ver todos os detalhes, tipo assim, pra ficar o mais parecido possível. Pra não ficar com aquele resultado super legal. Que todo mundo que olhar pra falar, nossa, ficou muito bom. E no fundo, eu peguei uma imagem do Pinterest, que era uma imagem, tipo assim, de praia, mais ou menos. E coloquei atrás e fiz as sombras embaixo do pé delas, da sombra assim, com o próprio preto e esfumei. E bum! Foi assim que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente aí o que vocês acharam. Uma dica, pratique muito. Porque a prática leva à perfeição. Eu pratiquei muito ao longo dos anos. E acabei que eu gosto muito do meu resultado hoje em dia. E é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E um beijão e até o próximo vídeo. E um beijão e até o próximo vídeo. E um beijão e até o próximo vídeo. Obrigado.